olá pessoal tudo bem hoje completamos mais cinco mil inscritos isso é bastante pessoas né e como sempre a cada mais mil inscritos fazemos um vídeo especial no vídeo de hoje o tema é aprendendo a tocar flauta doce eu sei que aqui a maioria que acompanha o canal já sabe tocar só então esse vídeo aqui é mais para quem está iniciando a falta doce é um instrumento muito didático muita gente inicia nesse mundo musical através da falta doce primeiramente vamos ver como segurar a falta doce né com a mão então primeiramente vamos ver a parte da flauta essa aqui é a cabeça esse aqui é o corpo e esse aqui é o pezinho né digamos que é o pezinho e ela tem aqui os buraquinhos obviamente que vocês estão vendo e tem um buraquinho de trás se você fechar ela toda você tem uma nota se você abrir uma tem outra nota abrir outra nota e assim por diante então com a mão esquerda você segura desse lado aqui tá essas parte de cima esses três furos de cima aqui e o furo de trás e com a mão direita você fecha os outros tá vendo aqui no pezinho tá vendo que aqui no pezinho eu dei uma viradinha ele pode estar reto assim ó você vira assim pra ficar anatômico né se adaptar ao seu dedinho entendeu bem fácil né como assoprar você não deve assoprar muito forte e também não deve assoprar muito fraco senão não sai nenhum som né você tem que soprar com a intensidade que o som saia bonito sai um som bonito nem muito baixo nem estourado desse jeito aqui ó vamos fechar os três furos e vamos ver como sai como você não pode variar muito na intensidade do som então a gente usa dicções na flauta doce dicções são e como é formas com que você toca uma nota por exemplo você pode fazer tocar ela com som de tu o fonde do e com som de ru né então vamos ver com tu do do e ru é agora que sabemos como tocar vamos ver as primeiras notas tá hoje você sabe que temos dó ré mi fá sol lá não é só uma sete notas musicais então vamos lá você fechando os três primeiros furos você tem a nota sol e você fechando os dois primeiro furos você tem a nota lá e e fechando o primeiro furos você tem a nota si todas as três notas que eu falei é com o furos de trás totalmente fechado se tiver aberto não dá certo tá então vamos lá sol lá si tá vendo outra mão aqui ó ela fica só com o dedão aqui embaixo de apoio nada de ficar segurando aqui tá então agora vamos fazer um exercício eu falo nota e você toca na flauta eu vou mostrar aqui mas não vou tocar tá então sejam rápido vamos lá sol sol lá sol si lá beleza agora vou falar e não vou mostrar mas ó pegue sua flauta e faça isso tá é um exercício você quer aprender tem que treinar tem que ensaiar sol lá se lá sol lá sol eu falei sol não falei se sol sol se lá se é isso aí muito bem você tá indo bem como eu sei não sei só tô chutando agora vamos aprender mais duas notas que é a coisa mais fácil do mundo na falta doce dó olha só sol tirou o primeiro dedo terceiro dedo com o furo de trás fechado com o furo de trás fechado você tem a nota dó é um dó agudo bonito que sua mãe vai adorar porque é muito agudo né então sol dó e a outra nota que vamos aprender agora é ré como que faz ré abre o furo de trás e vira um ré com dó ré dó ré separando com o ru agora com o ru reparou que já aprendemos cinco notas rapidinho o sol lá si dó ré ré vamos agora fazer isso subindo as notas sol lá si dó ré e descendo as notas ré dó si lá sol separando tudo com o tu vamos fazer um exercício de dicção com essa mesma sequência vamos fazer tu du ro tu tu tá vamos lá e aí 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 muito bem eu quero que hoje você já começa a tocar a sua primeira música e e obviamente que ela é asa branca porque asa branca porque ela é fácil demais todo mundo conhece e é bonitinho né e ela começa justamente com a primeira nota que aprendemos que foi só isso mesmo e aí 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 viu com apenas alguns minutos já aprendemos cinco notas e as duas primeiras partes de asa branca no próximo vídeo vamos aprender a terceira parte e o solinho a terceira parte fica assim e aí e aí mas não mostrarei as notas hoje e sim no próximo vídeo então tarefa de casa ensaiar as notas a dicção né tu ru e du e as duas primeiras partes de asa branca então se você gostou do vídeo deixe seu comentário aí é mais importante do que curtida né e qualquer dúvida pode comentar que eu responderei aqui nos comentários e talvez no próximo vídeo então até a próxima e aí eu tive uma ideia né ultimamente o pessoal tá pedindo para eu mandar salve e eu não gosto de ficar falando aqui né você já deve ter percebido que esse é um dos poucos vídeos que eu estou falando mas esse foi especial então por isso que eu falei né quem quiser aparecer no canal poste uma foto no instagram ou no twitter ou até no facebook mas tem que ser em modo público com a hashtag minha flauta minha vida tá programa federal de falta doce é o nosso programa federal de falta doce de falta doce ou envie ou se você não tiver nenhuma rede social envie para contato arroba joanir.com nunca tenta tocar flauta desse lado aqui porque não funciona sempre do lado de cá sempre do lado de cá há uma dica quando estiver muito frio a flauta doce pode entupir pode entupir então para desentupir você chega perto dos seus pais e a sobra bem forte que daí vai entupir a flauta e vai entupir o velo de vocês você é vitralado por acaso você é vitralado por acaso